Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje estamos dando continuidade ao tema demência na doença de Parkinson, alterações cognitivas na doença de Parkinson, respondendo então a uma pergunta de uma amiga da Rede Amparo, que fala que o marido tem Parkinson há 10 anos, ele vinha bem, era independente, conseguia fazer tudo sozinho, até que começou a desenvolver a temência e depois que ele começou a desenvolver a temência, tudo piorou, inclusive a parte motora, a independência para realizar as coisas e ela pergunta se isso é normal. Então eu escolhi para escolher, para responder essa pergunta, um estudo muito interessante que saiu agora, foi publicado recentemente ainda esse ano, que eles acompanharam mais de 150 pacientes durante 5 anos. Então há 5 anos atrás eles começaram, eles avaliaram todos esses pacientes e eles dividiram esses pacientes, eles puderam aclubar, aclubar esses pacientes em 3 subtipos tatuéns de Parkinson. Um subtipo que eles chamam de só motor, ou seja, aquelas pessoas que só tinham alterações motoras. Um outro subtipo, aonde aquelas pessoas tinham alterações motoras e cognitivas. E um terceiro subtipo, aonde as pessoas tinham alterações psiquiátricas, que a gente ainda vai conversar aqui na nossa campanha Rede Amparo Responde, tá certo? Ainda vamos falar das alterações psiquiátricas que atingem uma pequena parte das pessoas com barcos. Então eles identificaram esses 3 tipos, quem tinha só alteração motora, quem tinha alteração motora e cognitiva e quem tinha alteração motora e psiquiátrica. Muito bem, e eles continuaram seguindo esses pacientes, eles continuaram acompanhando esses pacientes numa média de quase 5 anos, certo? Bom, ao final então desse estudo, 46 pacientes tinham vindo a óbito, 46 pacientes tinham morrido. Então quase um terço dos pacientes tinham morrido. Pois bem, desses que tinham morrido, vejam só que impressionante, dos 46 que tinham morrido, 36 eram do grupo que tinham alterações motoras e cognitivas, ou seja, aqueles que tinham começado então a perder as funções cognitivas que nos casos mais extremos fica caracterizado por uma demência. A demência, a gente caracteriza uma demência quando essas alterações cognitivas, essas alterações de memória, de atenção, de raciocínio, começam a impedir o bom funcionamento na vida diária. Então o limite entre a gente chamar de um declínio cognitivo e de demência, é quanto essas alterações começam já a impedir que essa pessoa seja autônoma, ou seja, que essa pessoa consiga tomar conta da sua própria vida. Então dos 46, 36 eram daquele subtipo que tinha alterações motoras e cognitivas. Apenas 7 eram do grupo que tinha só alteração motora. Então vejam a diferença, a proporção de pessoas que vieram a óbito durante esses 5 anos que tinham alterações além das motoras, as cognitivas, e o número pequeno de pessoas que também veio a óbito do grupo que só tinha alteração motora. Então com isso nós podemos ver que de fato as alterações cognitivas que podem levar à temência, que podem progredir até chegar numa temência, como eu já expliquei, que já é um declínio cognitivo, é um declínio da memória, da atenção, que impede que a pessoa continue tomando conta da sua própria vida, que a pessoa seja autônoma, como ela está associada a uma maior mortalidade, tá certo? Então sem dúvida nenhuma a alteração cognitiva, o agravamento da alteração cognitiva, a progressão dessa alteração cognitiva por uma temência, de fato faz piorar muito o quadro da doença de Parkinson, certo? Então nós devemos, o que nós podemos fazer então? Nós podemos investir que além da manutenção das funções motoras, a gente também trabalhe para a manutenção das funções cognitivas, para que esse declínio cognitivo não procrita por uma temência e que isso não faça, como o caso da nossa amiga da rede de amparo, piorar tudo, como foi o caso que ela contou do seu marido, que depois da temência tudo piorou. Então cabe a nós então compatermos não só as alterações motoras, como também as alterações cognitivas. Então amanhã a gente vai continuar falando desse tema e está aí nós vamos falar então de estratégias, de um estudo mostrando então algumas evidências sobre estratégias para compater esse declínio cognitivo. Além disso, a gente está publicando, né, paralelamente aqui a nossa campanha Rede Amparo Responde, nós estamos publicando várias dicas de atividades que você pode fazer em casa e pode, primeiro, você lembra que essa semana a gente começou falando de sonolência diurna e eu falava que quem fica parado sem fazer nada fica sonolento mesmo, fica cochilando porque não tem o que fazer, certo? Então, todas as atividades que nós estamos sugerindo para você, além de ocupar o seu tempo e impedir que você fique sonolento durante o dia sem fazer nada, são atividades que estimulam a memória, que estimulam a atenção, que estimulam todas as funções cognitivas. Então fique atento para as nossas dicas que nós estamos publicando durante a semana. Então, muito obrigada, até amanhã!